Música Lá, 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 lá E daí, manhã, meu amigo, Pacheco, Pacheco Atenção, mulherado, Pacheco Céu, 187 E quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo Meu irmão é rogatório, só pra saber o que eu tô fazendo Porque eu chego em casa, tarde, sexta, até morrido Relaxa aí, mulherado, não pensa que eu tô de traído Eu tô nos perda Taca, 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 t Tchau, tchau.